Música E a sua adversária? Ela que é do Corda Verdeira, representante da equipe PBBH. Recebam a Aninha. Aplausos 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 O que é isso? 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 Afasta a perna, Jayne! Afasta a perna, afasta! Aqueta ela, Jayne! Afasta a perna, Jayne! Vai queta essa perna! Afasta a perna! Fica no pescoço, Aninha! Esprende só! Afasta a perna, Jayne! Afasta a perna, Jayne! Afasta a perna, Jayne! Afasta a perna, Jayne! Busca a perna dela, Aninha Rocha! A esgrima! Perna a perna, Jayne! Vai na perna, Jayne! Vai na perna, Jayne! Pra perna em cima! Mergulha aí embaixo! Mergulha aí embaixo! Para te remuner! Vou derrubar! Vou derrubar! Vou derrubar! Vai embaixo embaixo! A perna dela! Repõe na guarda, Jamie! Calma, calma, Jamie! Com a mão direita lá no cutubreiro. Vou sair no quadril. Vai repondo, Jamie! Com a mão direita, só no cutubreiro! Leva a mão ao contrário, burro e sai! É outra, é outra! É a barriga, é a mesa! Sai no quadril, sai no quadril! Pode montar! Pode montar! Calma, Jamie! Deixa eu montar a mão! Pesa, Jamie! Vai entrar na pontinha dele! Espreme na grade ali! Calma, calma, Jamie! Calma, calma! Jéssico, calma! Tá pra arrumar, tá pra arrumar, Jéssico! Vai, vai pro lado, Jennifer! Vai pro lado! Jennifer, vai pro lado! Vai pro lado! Calma, calma! Tem que dominar o braço, Jéssico! Tomina o braço, Jéssico! Dá barrigada, Jéssico! Dá barrigada! Vai pro força! Tem que pegar alguém! Com força! Vai, Jamie! Vai, Jamie! Mão do entrar no chão! Força, Jéssico! Barrigada! Tem que saltar o quadril, Jéssico! Segura as mãos, mão dela, com força e dá barrigada! Calma, calma, só tem calma! Isso, vai, Jênio! Do lado, do lado. Dá barrigada do lado. Do lado. Dá barrigada. Dá barrigada pro lado, Jênio. Isso, não dá certo não. Olha o queixo do peito, olha o queixo do queixo. Segura, segura. Dá barrigada pro lado, Jênio. Vai, Jênio, dá barrigada pro lado. Dá barrigada, Jênio. Tem que dar barrigada, Jênio. Não tem que ganhar posição pra sair da grade. Tem que pegar o braço. Barrigada, Jênio. Tira o braço, tira o braço. Tira o braço, tira o braço. Tira o braço, tira de bola. Tem que finalizar, Jênio. Vai, Jênio. Vai, vai, vai. Vai, Jênio. Vira o braço, outra. Vai, vai. Pode chegar no braço. Só procurar Tira o braço. Tem duas duas, sua cabeça no chão. Faz dominance e sai pra lá. Isso, só senta com duas duas um pé no chão. Vai aquela ponta e ampere do lado. Vai dar pra onde ir? Empora a borda da Jeff. Só chicka mesmo. Está aquilo aí, Jênio. Com o Brasileiro Deus! Vai, gente! Olha o braço, olha o braço, olha o braço! Isso, isso, isso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Levanta! Levanta, gente! Vai, vai, vai! Vai, vai! Dá barriga aí pro ladinho! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Respira, respira! Respira, gente! Dá barriga aí! Vai, vai! Sai, sai, ponte! Sai, ponte! Tira o braço dela, gente! Segura, vamos lá! Esse braço mesmo! Dá barriga aí pro lado, pro lado! Fazer ponte! Isso, bonte, tá! Dá barriga aí pro lado! Vai, vai! Isso, bonte, tá! Tira barriga aí pro lado, pra asapai! Nacfero, bonte, bonte! Calma! Cres, pronta aí! . Vai ao lado. A gente vai tiver voz. Aqui vai. Vamos lá. Vamos, Gênio. Vamos, Gênio. Vamos, Gênio. Vai, vamos, vamos. Vamos, Gênio. Vai na perna. Vai na perna, Gênio. Abraça a perna, Abraça a perna A perna, Jene Vai, Jene Abraça a perna Abraça a perna Vai, vai, Jene Vem você ao lado Vem você ao lado Pega, pega Vão, vão Levatou Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Onde? Onde? Aí! circuita! meu coração! Óh ali! Parabéns! Não tô bem? Não tô bem? Parabéns! Não tô bem? Reis! O que é isso?